Olá comandantes sejam muito bem-vindos ao tutorial de ADF e MDB que são ou seja navegação por ADF é uma forma de navegação por instrumentos que é bastante básica e até antiga portanto é também muito mais fácil de aprender portanto vocês quiserem aprender depois os ver o erros que são mais úteis mas um pouco mais complexos e aterragens por LS eu consigo começar neste tutorial porque depois vai ser muito mais fácil aprender os outros então a ADF não é o ADF quer dizer automatic direction finder vai-vos encontrar a direcção automaticamente é um instrumento que nós já vamos ver no avião como é que ele é e vai-vos apontar para um MDB Ok imaginem como se fosse uma bússola só que em vez de apontar para o norte aponta para um rádio farol chamada NDB que está ao pé do aeroporto para onde é que fosse para onde vocês querem ir portanto é super útil de fazer e também super simples na verdade a parte mais difícil prende-se mesmo com o Flight Simulator que os menos um bocado mais complicados e eu da base de dados deste novo simulador de voo não é grande coisa mas enfim para encontrar então os os MDB Ok vocês têm que ir a show Legend mostrar a legenda porque aqui vai eu vou dizer que o ícone esta estrelinha Isto é o que nós vamos estar a procurar no mapa esta estrelinha aqui e para terem certeza que os MDB vão aparecer no mapa vocês têm que abrir filtros ou pan filters ir aqui para baixo onde isso navegação e depois aqui em naiva neve AIDS ajudas a navegação ter certeza que vocês ligaram isto Ok agora é assim o que é que eu estava a dizer a base de dados não é uma grande coisa por exemplo na internet diz que faro tem um MDB mas vocês forem aqui não encontrou aquele conzinho estão a ver o MDB não tá aqui em ladinho era suportar aqui eu acho que ele ainda lá está não desapareceu mas por exemplo beija aqui temos o aeroporto beija e daqui norte PJ estão a ver tem um MDB e também encontrei em Lisboa só que tá muito longe do aeroporto na verdade tá aqui em cima está a norte da alberca inclusivamente você não é muito útil para quem queira ir para o aeroporto Lisboa eu acho que são alguns erros mesmo da base dados da Microsoft mas nós hoje vamos usar na verdade o que tá aqui nos Açores que é super útil imagina que vocês descolaram aqui do João Paulo II vão andar a fazer umas voltinhas e depois querem encontrar o aeroporto novamente vocês vão ter que aqui para sintonizar este MDB aqui que é o PD se ficarem aqui eu vou dizer aqui que é o tipo MDB e a frequência que é sobre isto é que nós temos que escrever é o 351 Ok nós vamos ter que encontrar então o 351 MDB eu vou então fazer isso no Cessna 152 não é que tem os instrumentos mais tradicionais aqueles instrumentos analógicos e depois vamos fazer a mesma coisa já no Garmin G1000 que são os outros glass cockpit também no Cessna Skyhawk por isso eu vou começar o voo mesmo aqui ao lado vamos começar aqui sete as departure vamos começar aqui vamos sintonizar então os tais 351 KHz no nosso ADF e vamos ver se eu realmente aponta para o aeroporto ou não Ok vejo-vos no avião certo comandante estamos aqui então pausados no nosso sucesso na e agora tem que ir aqui para o banco da direita porque na verdade o ADF é este instrumento aqui à direita é isto aqui é como se fosse uma uma bússola só que esta parte amarela vai nos apontar exatamente para o MDB que é se nós fomos lá fora nós temos aqui o aqui para o aeroporto e o NDB a testar a saída da pista portada apontar mais ou menos para isso tudo correr bem então como é que vocês têm que fazer vamos tirar daqui o nosso Yoke então a ver aqui é o ADF e é precisamente aqui que nós vamos ter que se utilizar o ADF portanto se se recordam é o 351 KHz portanto eu tô aqui usar o scroll do rato 35 e agora quando eu fizer um portanto esta agulha vai automaticamente para o MDB e já está tão ver eu nem nem toquei aqui tava o currado aqui mas não toquei apontou logo vamos tirar da pausa mas apontou logo para ali é melhor tá na pausa vamos cá para fora então ver tá apontar naquela direção é por isso vai sempre apontar para aí se nós começarmos a andar começamos a virar então ver eu vai vos apontar sempre onde está o tal MDB e assim vocês conseguem é só isto conseguem encontrar os vossos aeroportos muito facilmente esteja no voeiro esteja de noite portanto agora vamos sair daqui e vamos então para o Garmin G1000 que é um cair mais complexo de fazer mas não é muito difícil vejo-vos vejo-vos já certo comandante estamos aqui no sítio precisamente onde estávamos há bocado temos aí o aeroporto em baixo só que agora estamos com o Cessna Sky Rock que tem os outros Garmin G1000 10 aqui isto como tem GPS dava bem para ver onde é que tá o aeroporto mas vamos imaginar que não tem e vocês querem usar o ADF aqui temos mais alguns passos uma vez que em vez de ter um é um instrumento para cada coisa o Garmin G1000 usa aqui este instrumento para tudo GPS ver o RG aliás os usam para tudo nós vamos ter que dizer ao Garmin que nós queremos usar o ADF então eu tive aqui a para praticar eu é assim eu não sei se isto é um procedimento correto como manda o livro mas foi portanto ativa erro que eu descobri portanto se eu fizer alguma coisa mal digam mas funcionou como eu fiz vocês vão ter que ir aqui a ADF DM é tão vendo um clicar aqui vai vos abrir a janelinha do ADF e aqui olha já já tá o 351 porque eu tive a praticar instantes não ver mas se não tivesse aqui nós temos aqui aqui estou 890 a piscar ou estes 890 é a frequência que não está ativa a que está ativa é esta esta aqui não está ativa portanto vocês vão ter que ir este fms aqui embaixo e mudar a mudar o pequenino dar o pequenininho para parecer ali o 8 e depois vocês continuam a rodar até para ser o 3 ok o pequenino é para mexer nos números e o grande é para selecionar o que é que vocês querem mexer portanto vamos aqui outra vez para fora vamos selecionar o segundo dígito 9 e agora vamos ao crime nós queremos 351 certo agora nós vamos ter que ativar aqui são iguais não é mas vamos imaginar que aqui tava outro número nós vamos ter que ativar a este esta frequência que é uma vez no enter para dizer que escolheram aqui ok que eu não enter e depois aqui aparece outra vez enter to transfer que vem enter para transferir para a freqüência ativa portanto nós vamos carregar outra vez vocês não viram nada porque são os dois números iguais mas supostamente aliás eu acho que temos fazer o teste só por vocês verem ok aqui tá 251 não é você carregam enter uma vez e depois enter outra vez e o 251 passa para ali então perceber ok vou tocar novamente nós queremos é o 351 agora aqui isto ainda não está a apontar quando nós queremos ok portanto nós agora vamos querer a isto pode sair daqui vamos clicar aqui ADF isso vai sair daqui e nós vamos que aqui está ponte para o talento e ver e para isso vocês vão ter que ir aqui ao PFD e depois vocês vão escolher brg1 vão clicar aqui e agora eu escolhi eu o navo não é isso que a gente quer vão ficar outra vez nave dois não é isso que a gente quer GPS não é isso que a gente quer clica outra vez ADF com frequência 351 é exatamente isso que a gente quer e esta setinha que vocês estão aqui ver agora azul já apareceu aqui apontar para a direita que é precisamente sobre aqui no mapa precisamente a nossa direita na nossa asa direita que está o NDB certo mas pronto eu vou tirar da pausa e nós vamos rodar só para vocês verem está apontar com o NDB e graças deixa estabilizar o avião sempre que se tira na hora da pausa neste novo simulador isto acontece o avião fica super descontrolado é super descontrolado pronto estão aí a ver a tal setinha tá para baixo não é eu até posso usar aqui o horizonte artificial para voar e vamos continuar a rodar nós temos quase nós temos que ir ali naquela direção mais ou menos para leste eu vou tentar pôr então o NDB mesmo no nariz do avião o que é setinha azul é mais um bocadinho para a esquerda mais um bocadinho estamos lá portanto se agora tiramos a cabeça de fora estão a ver tá ali a pista tá aqui a pista e o NDB tava mesmo a saída da pista que nós vemos no mapa que é precisamente para onde está apontar eu acho que o piloto automático está ligado pois é se não é fácil de pintar não é tava aqui a lutar contra o piloto automático mas sim estão a ver aqui para contar exatamente onde está o NDB que é o fundo desta pista e aí se malta é muito simples é um bocadinho mais complexo e no garmin gmail mas pronto só mais aqui um recado eu tenho aí uma lista de reprodução que está na descrição deste vídeo tem mais tutoriais e tem bastante vídeos também do flash simulator da Microsoft portanto clica lá e certeza que vão ter alguma coisa que vos agrada deixe também esse like se gostaram do vídeo ajudem a partilhar com amigos que queiram também aprender para fazer navegação subscrevam são novos no canal deixem os vossos comentários em baixo e também se quiserem apoiar o canal um bocadinho mais financeiramente podem clicar aí no botão aderir aí várias vantagens para os membros do posto comando a partir de um herói 99 por mês já estão a ajudar bastante então é só ficar aí ver quais é que são as vantagens eu sou Travolta e vejo-vos então no próximo vídeo até lá E aí E aí E aí